Salve, salve, gordinhos e gordinhos do Família CA, começando mais um vídeo pra vocês, saindo aqui do trabalho. Antes de mais nada, já se inscreva no botãozinho aí embaixo do Casal América, deixa o seu like e todas as redes sociais estão aparecendo aí. E principalmente o Instagram, porque a gente sempre tá fazendo coisinha lá com vocês, tá? Desculpa, o vento tá ventando, tá frio pra caramba hoje de manhã. Olha o carrinho dos bombeiros, gente. Que da hora. É? Pô, tá frio, mano. Não tá como os últimos dias, né? Mas tá friozinho top. E aqui tá o Cariccio. Eu tinha comprado algumas cozinhas ontem e hoje achei mais algumas pra gravar o Cé-A-Prova, tá, galera? A gente já tinha avisado até a galera lá do... do... do Instagram. Em breve mais videozinhos pra vocês aí. Vou pôr gasolina, que o tanque tá na miséria. A gasolina, vou pôr aqui mesmo nesse posto aqui, que eu tenho... Como eu trabalho aqui no Kroger, eu tenho vínculo com... com eles, né? Então eu tenho um cartãozinho que eu pago... 10% a menos em tudo, né? Praticamente, alguns itens no caso. E... Eu ganho pontos pra gasolina. Pra descontar na gasolina. Olha lá, galera. O... O ônibus da escola. Engraçado que eles estão trazendo as pessoas... Os alunos estão vindo até o... Até o ônibus. E eles estão checando a temperatura das pessoas antes de entrar no ônibus. Engraçado isso, né, mano? Bom, vamos pôr gasolina. Alô, eu acabei de ver... Quantos graus tá, rapaziada? E não tá tão frio, comparado a outros dias, sabe? Tá 5 graus. 5 graus itens. Bom, deixa eu pôr gasolina aqui. Rapaziada, eu sou muito burro, cara. Burro não. Vá. É muito tempo sem colocar gasolina por causa de tudo que tá acontecendo, né? Como eu tava trabalhando até aplicativos e tudo mais... Eu esqueci de abrir o negócio antes de pôr alguma coisa. Porque aqui você tem que abrir antes, né? Porque aí na hora que você aciona qual gasolina que você quer... Você já... Né? Praticamente já coloca o negócio. Enfim, eu tinha esquecido, eu fui abrir lá. E com meus pontos que eu ganhei do mercado, eu tirei 60 cents do valor. Entendeu? Show de bola. Praticamente tá dando isso aqui, ó. Tá quase. Tá indo. Vamos lá. Foi? Aê, travou. Eu paguei 9 galões, 14 dólares e 63 centos. Equivalente... Galera, cada galão aqui são 3,54 litros, ok? Então eu paguei 14 reais e pou... Ó, 14 reais. 14 dólares e 63 centos em 9,15 galões. Aí vocês fazem as contas aí, ou eu já deixei aí pra vocês mais ou menos quantos litros é pra vocês aí, tá bom? Agora, vamos pra casa? Que eu tenho certeza que tem uma do minhoca em casa, que dorme pouquinho. Só um pouquinho que ela dorme. Aí eu quero mostrar pra vocês como é que é essa situação pra guardar essa gordinha fofa maravilhosa, né? Ah, mentira. Eu não tô te mostrando, mas é assim. Parece um milagre nacional. Hã? Eu não vou te mostrar, fica tranquilo. Mas esse vídeo era pra ser... A gordinha dorme muito ou não? Um milagre nacional, gente. Isso é impossível? Nossa, eu precisava mostrar isso. Pera aí, pera aí. Mas é impressionante que só porque eu tô gravando, ela não tá roncando e hibernando na cama. Só porque eu não... Só porque eu tô gravando. Já coloquei gasolina. Aí eu falei, vou lá. Ver se a dorminhoca tá dorminhocando. Aí ela... Dorminhocando. Aí tá aqui assim, ó. Olha só. Olha o estilo nacional. O Bartley quer sair. Eu vou até te acompanhar hoje. Eu nunca faço isso. Vou até acompanhar você no seu rolê. Vambora. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moda fashion. Vamos lá. Pra vocês verem como é que ela faz às vezes pra sair com o Bartley, gente. Eu vou até tirar a máscara aqui, Ju. Tem um friozinho que tá, gordinha. Oh, que maravilha. Mas me conte. Como é que foi essa surpresa nacional? Estar acordado tão cedo? O Bartley tava chorando pra sair. Porque ele tem uma necessidade pra sair. É o quê? O Bartley tava chorando pra sair. E acordou. Que horas são? Ah, umas sete da manhã. Isso é um milagre? Você tá essa hora acordadinha assim? Sim. Isso é bom que agora você vai poder fazer no café da manhã, né? Amor, por favor, né? Não? Por favor. Não. Não. É nessas horas que a gente vê o companheirismo de quase seis anos de casado. Aliás, esse ano a gente completa seis anos de casado, não? Pois é. Vai ser incrível. Vamos comemorar. Vamos até na balada. Eu queria fazer algo. É. Algo, sabe? Eu queria ir no cinema. Ir num restaurante. Não. Bartley, não, 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 não. Quase que ele ia comendo o cocôzinho preferido dele. Não, ele só queria pisar mesmo. Ela faz assim, ela abre, tá? Eu não vou gravar o cocôzinho, né? Porque... Porque ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso logo cedo ou logo tarde ou na hora do almoço ou na hora da gente. Depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Agora eu fiquei chateado. Ia ser o título do vídeo. Eu tenho uma gordinha preguiçosa em casa. Falha na missão. Por que você não ajudou no título do vídeo assim? Porque poderia ter ajudado. Fala com o Barclay. Não, isso mostra que nada aqui é combinado. É. Nada foi combinado. Muita gente pode ter achado que aquele vídeo foi combinado, mas nada foi combinado. Era pra trolar ela. Eu ia gravar ela do minhoca. Claro que eu não ia mostrar o seu rosto, né? Porque você fica com muitos véus quando você está dormindo, né? Até quando ela toma banho, ela fica de véu. Mas... É isso aí. O que eu vou fazer agora no vídeo? O vídeo agora pode ser marido maravilhoso faz um café da manhã. Não, a gente vai fazer o seguinte. Pera aí, a gente vai fazer o seguinte. Calma aí, calma aí. Fica a dança de casal. Não. Você estragou o título. Você estragou o título do vídeo. Cara, você não podia ter segurado mais cinco minutinhos? Não. Não. Quando ele quer sair, ele quer sair. Nossa, que gelo. E pro vídeo? É para o vídeo? Isso é para o vídeo? É, para o vídeo. E essa é a minha cara de desânimo que alguém estragou meu roteiro. Bom, o que resta é você fazer a comidinha para o marido, né? O que resta é você fazer a comidinha para a esposa? Agora a gente vai fazer a comidinha para o marido, que eu vou mostrar para vocês como a gente pega o nosso correio. Tem duas maneiras, tá? Aqui, ó, a gente tem que subir porque tem casas em cima da gente, tá? E fica naquelas caixinhas ali, ó. Tá vendo? Essa é uma das partes do correio que tem. Uma das, entendeu? Eles dão a chave normalmente. Eu acho que é igual aí no Brasil, obviamente. Deixa eu ver aqui. Então eu vou mostrar outro dia para vocês. Porque precisa chegar coisas para usar o sistema. Ele é meio que eletrônico, entendeu? E aí eles te dão... Eles te vêm meio que um código. E aí você põe um código lá, assina digitalmente e pega. Quando chegar alguma coisinha eu mostro para vocês. Vai virar até um vídeo, talvez. Chegaram umas cartinhas. A gente meio que está esperando um dos cheques que foram confirmados pelo governo, né? De enviar 600 dólares para cada pessoa. Eles confirmaram recentemente. Pelo jeito não chegou a nada, né? Está chegando primeiro por depósito. Quem faz os impostos por depósito já recebeu primeiro. Duas pessoas do meu trabalho já receberam. E aí mais para frente as pessoas que fazem por correio demoram um pouquinho mais. Essa é a senhora gordinha de manhã. Alô? A gordinha está? Não. Não? Não. O que eu posso te ajudar? Pode me dar uma infusão de energia. Você gostaria de uma cama com três cobertas, quatro cobertas, que são as suas preferências? Pode me dizer qual que você quer. O tamanho, porque eu sei que a senhora só quer dormir. Eu quero uma cama gigante, com um monte de mantas e cobertores. As pessoas estão realmente entendendo o que você está falando. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Finaliza aí, né? Vou até pra dentro. Vou dormir. Vou aproveitar a tua preguiça. Finaliza aí o vídeo. Pode finalizar. Não lembra? Então vem cá, rapidinho. Com essa preguiça humana que estamos aqui pra finalizar um vídeo que foi uma falha natural. A gente vai gravar mais um vídeozinhozinho aí pra vocês. E vamos tentando criar. Vamos tentando criar coisa aí, ó. Aqui, né? Não deu. Então é isso, rapaziada. Não se esqueça de deixar aquele grande like. Compartilha, se inscreva aqui no botãozinho do Casamérica Que a gente está rumo a 30 mil inscritos E é só aparecendo aqui agora na tela Para vocês os dois últimos vídeos Do canal Vão lá, assistam e deixem Um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau